Música Quem que vai aguentar lança com essa carreta? Você tá maluco? Deixa eu cair! Segura essa porra aqui Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Agora eu não tô vendo aí o que que tem na frente Esse aqui vai me dirigir aí Hã? Olha esse carro ali, velho Tá certo Isso é a casa na porta de soltar hoje aqui em São José dos Galos Tudo Tudo pra tudo Cade a Paris Hilton? Caraca, como é que tu fica? Tu vai parecer meio vampiro, mano bruxas de pleno bruxas de pleno o oficialista bonita pra cá o que quer dizer? o pastor jogando o tempo e gastando todo o meu dinheiro e me levou os pés e levo tudo e me levou o meu vai me dizer amém e saiu da banda o cara foi na folha de samba meteu o passo e ele fez a música ele fez a música o que foi fazer com essa letra ai era provocada e ela tem isso oi 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 Jéss! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu papo aí é com vocês, não é com eles, não. O que você quer saber, palhaço? Você viu esse? Não? Porra, eu tenho que mostrar isso pra você, mano. Cadê, meu irmão? Você não viu esse? O original é melhor. O que você quer saber? O cara fica travado, brother. O cara matou a mão. Muito louco. Esse é louco. O que você quer saber?